Olá, está começando mais um Plano de Jogo. Vamos aos destaques desta quarta-feira. O Revesamento garante o único ouro do Brasil no sexto dia de competições da Paralimpíada. Bento Vôlei pode desistir de disputar temporada da Superliga Nacional Masculina. Brasil de Pelotas perde no Mato Grosso, mas mantém terceira colocação com a ajudinha dos adversários na Série B. Ouro no Revesamento 4x4, 100 metros rasos para deficientes visuais, foi o único do Brasil no sexto dia dos Jogos Paralímpicos do Rio. Os brasileiros Diogo Jerônimo da Silva, Gustavo Araújo, Daniel Silva e Felipe Gomes conquistaram ouro no Revesamento 4x100 da classe T11, T13, para atletas com deficiência visual. Foi o único título do Brasil na terça-feira, sexto dia de competições. Além do ouro, os brasileiros asseguraram mais quatro pratas e três bronzes. Ao todo, são 43 medalhas nesta edição dos Jogos. O Brasil está em quinto lugar, no quadro geral, atrás de China, Grã-Bretanha, Ucrânia e Estados Unidos. A equipe brasileira dominou a prova e ainda viu uma falha dos chineses para garantir o primeiro lugar, com direito a novo recorde paraolímpico, 42 segundos e 37 centésimos. Outro destaque foi a inédita medalha no alterofilismo. O baiano Evânio da Silva ficou com a prata ao erguer 210 quilos, 10 a menos que o medalhista de ouro dos Emirados Árabes. Evânio teve poliomielite, que deixou sequelas nas pernas. No Parapan do ano passado, em Toronto, o atleta foi ouro, na categoria até 80 quilos. Bento Vôlei pode desistir de disputar a próxima temporada da Superliga Nacional Masculina. Em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, o presidente do clube confirmou que a possibilidade de não disputar a competição é real e imediata. Marcos Paulo Machado aponta como causa a suspensão temporária do projeto Pro Esporte do Rio Grande do Sul. O dirigente destacou a importância desses recursos para a manutenção da equipe profissional, uma das 12 que disputam a Superliga. O governo do estado suspendeu o Pro Esporte para analisar todos os projetos que estão em andamento. O Ministério Público analisa denúncias de irregularidades em um projeto. Com toda a parceria com patrocinadores já fechada, o Bento Vôlei depende apenas da retomada do projeto para iniciar o recebimento de patrocínios. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, a suspensão foi necessária para conferir todos os processos e evitar o mau uso do dinheiro público. O órgão está aberto para esclarecer clubes e entidades e informa que o Pro Esporte vai ser retomado em breve. A Superliga inicia na metade do mês de outubro. No plano de jogo, conheça Carlos Roberto Oliveira, o Carlão, um símbolo da determinação de um atleta paralímpico. E o resultado? Carlão está no Guinness Book. Está marcado na pele. O símbolo do Guinness Book é para deixar registrado que Carlos Roberto Oliveira fez história no esporte. Carlão bateu o recorde de 240 quilômetros em 24 horas sobre esteira em 2013. E essa foi apenas uma das conquistas do atleta, que foi campeão em competições nacionais e internacionais, como em Nova Iorque, em 2001. Em diferentes cidades, foram mais de 30 vitórias em maratonas e 160 em provas curtas. Mas, para chegar lá, o caminho foi longo. Hoje, Carlão dá palestras e participa de projetos que orientam profissionais a trabalhar com o esporte para deficientes físicos. Ele procura ser um exemplo especialmente para as crianças, para que elas saibam que é possível ser um grande vencedor quando se tem determinação. Ainda bem menino, recebi o convite de amigos para participar de uma agremiação de pessoas que agregavam para pessoas com deficiência para a modalidade do basquete. Mas, eu vi que nem todos tinham a mesma determinação que eu, a mesma disponibilidade e migrei para a corrida, porque só dependia de mim. Então, se eu treinar, eu vou bem e se eu não treinar, eu vou mal. Então, eu nunca gostei de passar atribuições para outras pessoas. Para Carlão, os Jogos do Rio de Janeiro indicam que há uma evolução no reconhecimento dos atletas paralímpicos. Mas, ainda há muito o que ser feito para o desenvolvimento de uma cultura da inclusão e investimento no esporte. Eu, quando era menino, eu sempre fui dispensado da educação física, porque não haviam profissionais gabaritados e com conhecimento para trabalhar com uma pessoa com deficiência. Quando é feito ao contrário, quando se faz um belo trabalho com uma criança, por exemplo, com deficiência, você está influindo positivamente no futuro dela. Bela trajetória e belo exemplo do Carlão. Mas, o assunto agora é futebol. Brasil perde para a Luverdense, mas resultados paralelos ajudam e o time mantém a terceira colocação na Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando no estádio Passo das Emas, no Mato Grosso, o Brasil foi derrotado por 1 a 0 pelo Luverdense em partida pela 25ª rodada da Segundona. O jogo teve poucos lances de gol. O único foi marcado aos 31 do segundo tempo. Douglas Baggio, de cabeça, garantiu a vitória do time da casa. Apesar da derrota, o Chavante teve sorte na rodada, pois adversários diretos como CRB e Ceará perderam seus jogos dentro dos seus estádios. Os gaúchos seguem em terceiro com 40 pontos e voltam a jogar na sexta em pelotas contra o Criciúma. O Grêmio vai para Campinas enfrentar o adversário direto na briga por uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro. O Tricolor está a cinco jogos sem vencer. Uma vitória esta noite em cima da Ponte Presta afasta a má fase e impede que os paulistas possam ultrapassar o clube na tabela. O Grêmio tem 37 pontos contra 35 da Ponte. O técnico Roger Machado mantém o esquema, mas espera que o time não desperdice tantas chances de gol quanto no jogo do último domingo contra o Palmeiras. O jovem atacante Pedro Rocha segue na equipe no lugar de Douglas, suspenso. Ponte Preta e Grêmio começam às nove da noite no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. E se você quiser mandar sugestões, vídeo, algum recado aqui para a gente, envia um e-mail para planodejogo.com.br. Vamos a um rápido intervalo, já voltamos. Hoje a gente vai fazer uma avaliação do judô brasileiro na Paralimpíada e também do judô aqui no Estado. Sobre isso a gente conversa com o Daniel Pires, técnico de judô da Sojipa, que auxiliou no treinamento dos campeões olímpicos gaúchos, como Maira Aguiar, Maria Portela e Felipe Kitadai. Tudo bem, Daniel? Tudo bom, prazer. Um prazer te receber aqui. É um prazer estar aqui. Obrigada. Tu está acompanhando as Paralimpíadas. O que tu está achando do desempenho dos nossos judocas paralímpicos? Eu dei uma olhadinha nas Paralimpíadas. Acho que foi bom, foi um bom desempenho. Foram quatro finais dos brasileiros. Pena que não venha nenhuma medalha de ouro, mas mostra a evolução do judô também, o investimento que foi feito, não só da categoria principal, dos atletas que participaram dos Jogos Olímpicos, mas todos os atletas que participaram também da Paralimpíada. A CBJ, a Confederação Brasileira de Judô, fez um investimento. E o resultado foram quatro medalhas de prata nessas Paralimpíadas. É verdade. Tem alguma diferença no treinamento de um judoca paralímpico e também nas regras? Quase sempre eles são deficientes visuais, né? Sim. Tem alguma diferença? Tem. Na verdade, tem níveis de atletas e o nível que o atleta enxerga vai do B1 até o B5, se eu não me engano. Mas o treinamento em si, ele é o mesmo. O que difere é a regra. Quando começa a luta, o atleta tem que estar encostando a mão no kimono. E isso aí vai muito também da sensibilidade da arbitragem, né? Ela tem que estar cuidando. Quando o momento que para a luta, no judô eu chamo o mate, né? Quando a luta é parada, eles têm que levantar e o árbitro conduz ele até o meio da área e eles seguram o kimono para recomeçar a luta. Mas em questão de técnicas e o processo de aprendizagem do judô, é o mesmo. Ok. Então, obrigada pelos esclarecimentos. Saindo agora do judô paralímpico, vamos falar do judô aqui no Rio Grande do Sul. Como é que estão as competições? O que nós temos previstos ainda para 2016, que já está quase acabando? Está quase acabando, mas ainda tem um calendário extenso no judô aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul. Tivemos agora dois atletas, três atletas, na verdade, que integraram a seleção brasileira júnior, né? Que participaram do circuito europeu e conquistaram medalhas, né? Isso, essa competição é importante porque já inicia o processo olímpico para 2020. Então, esses dois atletas que ganharam medalhas, o Daniel Borges, que foi campeão, e o Rafael Macedo, que foi vice-campeão, já se credenciam e já se mostram como possíveis atletas participando dos Jogos de Tóquio, né? Então, uma renovação e, felizmente, atletas da Sojipa se credenciando para esse processo seletivo. Já é, digamos assim, uma nova geração, embora a Mayra, o Kitadai e a Portela sejam ainda muito jovens e também tenham mais Olimpíadas pela frente, mas a Sojipa pode dizer que esses dois são uma nova geração. É, com certeza, são uma nova geração, né? E, se Deus quiser, né, a Mayra, o Felipe e a Maria confirmem a vaga deles, o Daniel e o Rafael também, e a Sojipa bota cinco atletas, né, no próximo jogo. Imagina, cinco atletas gaúchos. Falando dos nossos campeões olímpicos, a Mayra, a Maria e o Kitadai, eles já voltaram a treinar ou eles ainda estão curtindo o bom desempenho, descansando um pouco? A Maria, ela já antecipou as férias, né, porque agora ela vai ter, em seguida, já tem competição, no próximo mês, se eu não me engano, ela já está viajando de novo. A Mayra ainda não retornou das férias e o Felipe ainda também está se recuperando de lesão, daqui a pouco já estão voltando. Sim. Tu é o auxiliar técnico do Kiko, né? Tu trabalha junto com ele. Explica um pouco, assim, a Sojipa como esse criadouro, digamos assim, de férias do tatame. É, a Sojipa, ela tem uma característica bem importante no cenário nacional, porque é o único clube dos grandes clubes do Brasil que tem resultado em todas as categorias, né? Sim. Desde os sub-13 atletas com menos de 13 anos, até atletas olímpicos, a Sojipa consegue ter uma representatividade. E isso se deve às nossas categorias de base, né, que nós temos hoje cerca de 260 alunos nas nossas escolas, né, de judô. E a nossa intenção é sempre buscar o atleta olímpico. Sim. Então, o nosso trabalho de formação, ele visa, e a gente tem essa possibilidade, porque temos vários exemplos, né, desde o João Deli, que foi bicampeão olímpico, Mariana Martins, que foi atleta também em Olimpíadas, e agora com a Mayra Aguiar, que ganhou medalha olímpica nas últimas duas Olimpíadas, a gente tem uma tradição. E isso serve muito de espelho para os nossos jovens atletas, né? Então, a gente consegue manter os atletas e formar em todas as categorias, né? Que bom, e que se mantém essa tradição, esse bom desempenho, que a gente possa cada vez mais exportar e desenvolver nossos judocas aqui no Rio Grande do Sul. Com certeza. Muito obrigada, eu conversei com o Daniel Pires, que é técnico de judô da Sojipa. Nós ficamos por aqui, e a reapresentação do programa hoje vai ser excepcionalmente 15 para as 9 da noite, em função da transmissão dos Jogos Paralímpicos, que a TVE e a TV Brasil vêm acompanhando. E você pode ver o plano de jogo também na internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube. Até amanhã, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Plano de Jogo Apoio Cultural Sesc A força do Sistema Ficomércio